Léo Dias em pé de guerra com a Anitta mais uma vez, porque ele disse que a mãe sai da casa da Anitta, ali na mansão da Anitta, na Barra da Tijuca, pra viver no subúrbio do Rio, em Honório Gurgel. Porque a mãe não aceita a vida louca que a Anitta leva. Isso quem tá contando é o Léo Dias. Aí ele fala que a mãe foi lá pra Honório Gurgel morar lá com a irmã dela. E a Anitta posta esta foto aí que vocês estão vendo nas redes sociais dela, dizendo que não, a mãe não foi lá pra Honório Gurgel, e sim para um apartamento aí, olha, com vista para a praia. Mas o Léo Dias disse que a Anitta voltou atrás e disse que a mãe realmente foi para Honório Gurgel. Vamos entender esse assunto? Gente, a Anitta fala que ela é uma pessoa, a mãe dela é outra. Se a mãe dela quer ir lá pra esse apartamento chiquerno que ela deu pra mãe, de vista pra praia, a mãe vai. Se a mãe quiser ir pra Honório Gurgel, que é lá no subúrbio do Rio, a mãe vai. Então, se a mãe preferiu ir lá morar com a irmã, lá em Honório Gurgel, onde a artista nasceu e cresceu, ela não pode mandar na mãe. A mãe faz o que ela quer, porque ela tem a vida dela, a mãe dela tem a vida dela. Mas quando o Léo Dias, gente, puxou no assunto religião, os admiradores da Anitta desceram a lenha nele. Olha só o que o Léo Dias fala. Gente, gente, é só um recadinho aqui pra dizer pra todos esses fãs idiotas da Anitta que me atacaram a noite inteira que a verdade apareceu, que ela falou a verdade, que a mãe dela foi sim pra Honório Gurgel. E pra vocês calarem essa boca, tá? Eu tô muito puto com essa história, muito puto. E eu tive que falar sim com ela. Infelizmente, eu tive que voltar a falar com ela. Infelizmente. E botar uma realidade na cabeça dela. E tratar uma realidade muito clara na cabeça dela. Se ela não falasse a verdade, eu falaria outras verdades dela. E aí ela baixou a bola e falou a verdade. É isso. Agora, vocês fãs da Anitta, continuem acreditando nesse personagem, amor. É melhor pra vida de vocês. É melhor pra vida de vocês acreditarem nesse personagem. Porque o personagem que eu descobri não é nada agradável, tá? Eu não vou falar mais da Anitta. Eu nunca mais vou falar da Anitta. Eu quero desejar sorte, sucesso e muito caminho nessa religião dela. Nessa fé dela. E que ela comece a praticar a fé dela para o bem. Isso que é o mais importante, tá? Beijos a todos. A última coisa que eu quero ressaltar é o seguinte. É o meu respeito máximo. Meu respeito profundo. E todo mundo que é dessa religião sabe que eu respeito. Eu já falei isso com a Juliana Paz. Já falei isso com a Tia Mar. Meu respeito máximo pelo candomblé. Pelo candomblé do bem. Pelo candomblé que faz o bem. Não o que usa o caminho do mal. O que usa o caminho do mal, eu não concordo. E não admito. E até hoje, sinceramente, eu não conheço o candomblé. Ele foi um dos assuntos mais comentados do Twitter. Falando aí da religião da Anitta. Os fãs da Anitta desceram o sarrafo aí no Léo Dias. E o Léo Dias disse aí que nunca mais ele vai falar da Anitta. E que ele deu adeus aí nas redes sociais aí no nome Anitta. Anitta nunca mais. Diz que ele não fala mais nenhuma notícia dela. Vamos ver aí o que vai dar isso daí, né? Porque o Léo Dias ficou bravo aí com os fãs da Anitta. O que vocês acham disso? Babado, hein, gente? Bye, bye, gente. Ó 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 só ó 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